Olá pessoal, se você está vindo para o Paraguai e está em dúvida sobre cota de compras, cotação do dia, lojas confiáveis, mas afinal, vale a pena comprar aqui no Paraguai? Então hoje nesse vídeo eu vou trazer todas as informações que você precisa saber. Então se você gosta desse tipo de conteúdo aqui do Paraguai, não se esqueça de se inscrever no canal agora, deixar o seu like e ativar as notificações para não perder nenhum vídeo. Bom, a primeira coisa que você precisa saber é ficar de olho nos preços e na cotação do dia do dólar, porque às vezes o dólar está tão alto que às vezes nem compensa comprar. Então fique sempre atento à cotação do dia, você pode usar também o aplicativo Compras Paraguai, onde você vê as melhores lojas e também a cotação do dia e esse aplicativo vai te ajudar bastante. Mas se a cotação do dólar estiver boa, você consegue fazer bons negócios. Por exemplo, hoje o dólar está custando R$ 5,60. Não está lá aquelas coisas, mas com esse valor você consegue economizar bastante por aqui. Vou começar com quais são as lojas confiáveis para comprar aqui no Paraguai. Tem muitas lojas, mas eu vou trazer algumas opções, porque o que o pessoal mais gosta de comprar aqui são eletrônicos, brinquedos, cosméticos. Então eu vou trazer algumas sugestões de lojas que vai te dar um pouquinho de norte. Começando pelas lojas grandes, onde você pode comprar ótimos eletrônicos e originais. Mega Eletrônicos, Cell Shop, Nissei, Atacado Gaines, que agora é Atacado Connection, Madri Center. De perfumaria você vai encontrar a Chave Perfumaria, Lá Pexqueira, um lugar onde você pode comprar bebidas também, originais. E tem perfume também. Tem a Macedônia e tem também o Shopping Monalisa. Esse shopping é bem famoso, provavelmente você já viu alguma propaganda do Shopping Monalisa aqui do Paraguai. Então esses são só algumas lojas onde você pode comprar itens originais e de qualidade aqui no Paraguai. Uma coisa que você tem que se atentar muito são com produtos falsificados. Então dependendo aonde você vai comprar, principalmente se você for comprar em bancas eletrônicos, pode ser que você seja enganado de alguma forma. Então se atente muito para você não comprar nenhum tipo de mercadoria falsificada. Outra coisa, sempre desconfie de preços absurdamente baixos. Isso mesmo, gente. Se às vezes o celular está muito baixo, dá uma olhada no Compras Paraguai no aplicativo, vê mais ou menos o preço que é aqui das lojas confiáveis. E se você for em alguma loja que está um preço muito baixo, desconfie. Porque a chance desse produto ser falsificado e você ser enganado é muito alta. Então fique muito atento e tome muito cuidado com lojas que você vê que é meio estranha, ou às vezes é uns becos esquisitos. Então cuidado muito, gente. Porque em qualquer lugar turístico tem as pessoas boas e as pessoas ruins. Outra coisa bem importante que muita gente acaba caindo, são os famosos falsos guias. Então você tem que tomar muito cuidado. Quando você chega aqui no Paraguai, muita gente vem aqui tentando, não, o que você está procurando, o que você quer, tentando te persuadir e levar em alguma loja. Então não dê confiança para essas pessoas, não dê ouvido para essas pessoas, porque dificilmente eles vão te levar em algum lugar confiável. Então fique muito atento. Cuidado com os seus pertences. Se você vende mochila, coloca a mochila um pouquinho mais para frente. Não vem com colares, amostra. Vem com uma roupa confortável, leve, um tênis, bem simples, que daí você consegue ter uma experiência boa aqui no Paraguai sem ter dor de cabeça. Mas eu vou concluir esse vídeo falando que sim, vale muito a pena comprar no Paraguai. Eu estou aqui em Cidade do Leste, no Paraguai, e realmente dá para você economizar bastante. Desde que você fique atento à cotação do dia, às lojas confiáveis, pesquisar os preços antes pelo aplicativo Compras Paraguai, assim você vai ter uma boa experiência e dá para economizar bastante. Dependendo do eletrônico, você tem aí um desconto de R$ 500 a R$ 1.000, dependendo do produto. Então vale muito a pena. Mas se você quer mais vídeos do Paraguai e quer também um vídeo de comparativo de preços aqui do Paraguai, fiquem ligadinhos. E em breve a gente vai mostrar o que o pessoal mais gosta de comprar aqui e a diferença no Brasil com aqui no Paraguai. E para finalizar, uma dica bem importante. Se você quer vir aqui para o Paraguai e não quer ter dor de cabeça, no trânsito daqui, não se esqueçam de chamar o transporte da Kombi Iguaçu, o seu melhor receptivo aqui da cidade, que eles vão te trazer com segurança, agilidade, e você pode ter uma boa experiência de compras. Eu vou deixar mais informações aqui na descrição do vídeo. Então ative já o sininho das notificações para não perder nenhum conteúdo e partiu fós!